Olá, 2ª grade! Então, estamos aqui hoje para explicar para vocês como fazer o seu trabalho de casa, ok? Você gostaria de saber? Pagina 26 e 27, ok? Vá na página, abrita o seu livro na página 26 e 27, ok? Julia e Lucas fizeram uma compra, ok? Eles fizeram uma lista, sorry. They did a list for her mother. E aí a Julia esqueceu que tinha entregado essa lista para ela na noite anterior e fez outra lista. Então, você vai ter que circular aqui na página 26 qual lista que é a que ela fez, entendeu? Qual foi a lista que a mãe dela seguiu? What list her mother followed, ok? Qual lista ela seguiu? Dá uma olhadinha no carrinho de compra e olha e circula qual a lista que ela seguiu. Activity number two, you have to buy pear and apple, ok? And apple. E aí você vai cortar a fruta. Então, você corta a fruta, ok? Põe uma aqui e um dá. Corta a outra fruta. Excuse me, honey. Uf! Ok. Ok. We cut the apple and we cut the pear. In this plate we have pear and in this plate, yeah, we have apple. Great job, Ana Laura. Thank you. So, we have to blind out, to blind, put the blindfold, can you see? Ask someone or your parents to blind your eyes, ok? Tem que cobrir os olhos, ó. Coloca uma venda nos olhos. Can you see? Eyes. In your eyes. Great job, Ana Laura. And we have to ask the student about it's pear or apple, ok? Don't, don't see, ok? Ok. Here. Pear. It? Nyah, 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 nyah. It's what? What fruit is it? Pear. Não, não pode be. What fruit is it? Pear. Pear. She's right. Acertou. Vamos ver a outra. Vamos ver se você adivinha. Apple. Apple? She's saying right answer. Apple and pear. The first one is pear and apple, ok? She's right. Congratulations, ok? Do it with your family. Thank you very much. I'll see you next class. Goodbye. Bye. 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 Bye.